Um grande abraço ao passado do mês de junho, aqui no bar do Vassilor. Joel, Zé Mozer. Apresenta o nosso amigo Selvin, Zé Quia, na sua forma. Meu amigo, amigo Joel, lá em Xerém, o senhor vai lá. Minha turma foi a nossa, um alô também, um menino de chivinha, um menino de preta, de idade. E eu apresento o nosso amigo grande, o Solvi. Solscur de cana. Alô, é turma, um abraço para a turma da cachaça. A turma da cachaça está fazendo hoje o meu aniversário de três meses de dia que eu toquei na livrida. O aniversário meu, você vê, eu me lembro. Alô, Roberto, me pediu. Alô, Roberto, o policão não vai nascer, eu tenho uma pina. Pode correr no rio de cachaça, mas acabou. Ele tirou a pina, ele é o município das mãos, mas tirou a pina e o caipão. Por parabéns, mas passou a rio de cachaça. Mas isso, é porque não é seu plano. Alô, os cachaça é de cachoeira. Por favor, desce a camisa manéra que só tem a voz de idade. Você já perdeu no mesmo, meu aniversário. A câmera já pudeu tão sério. O meu filho está enchendo tão sério. Alô, amigo, meu legado. Alô, amigo, meu legado, o policão. Alô, amigo, meu legado, o cara, o cara, o cara, o cara. Alô, amigos. Alô, amigo. Alô, amigo.